Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou demonstrar uma massagem à perna posterior. Os músculos da perna posterior são o gastrocnémio medial, o gastrocnémio lateral, o músculo solar, também temos o músculo poplítio, plantagem, flexor longo dos dedos, flexor longo do álbox, tibial no posterior. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar-te de goste, deixar nos comentários alguma sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal. Não estou de forma alguma a substituir uma escola de formação profissional. Se quiseres fazer um curso na área da massagem, inscreve-te numa escola certificada. Vê então o meu vídeo. Vamos então começar com o desvisamento superficial, onde vamos fazer a técnica de diagnóstico para encontrar algum tecido que esteja mais comprimido, tal como vamos também desvisar e espalhar o óbvio. Vou então começar pela técnica de desvisamento profundo, com a manobra bilateral longitudinal digitopalmado, onde vou trabalhar todos os músculos posteriores da perna posterior, à exceção do músculo plantar e poplítio. Não se faz massagem no músculo poplítio nem no plantar, aliás, na parte do ventre muscular do músculo plantar, porque estes vão se localizar na região popliteia, que é uma região onde não se pode aplicar a massagem. As manobras aplicadas na técnica de desvisamento profundo, deverão ser realizadas com pressão 3. Pressão 3 desde o tornozelo até antes da popliteia. A pressão forte produz uma força compressiva nítida do tecido mole contra o osso. Por isso é que nós temos que fazer esta pressão 3 e não uma pressão nem 4 nem 5. Com estas manobras, estamos a alongar o tecido subcutâneo e também os músculos mais superficiais. Na parte lateral e medial da perna posterior, estamos a trabalhar os gastrocoménios. Entre os gastrocoménios, vamos trabalhar o músculo solar e também o tendão do músculo plantar. Vamos então fazer a técnica de amassamento nos dos músculos laterais da perna, nomeadamente fibular longo e fibular curto, tal como os mais laterais dos posteriores da perna, nomeadamente o gastrocoménio lateral e o flexor longo dos dedos. Música Vamos fazer agora os músculos mediais posteriores da perna. Temos o gastrocoménio medial e o flexor bom do álux. Música A técnica de torção serve para levantar e separar os músculos mais superficiais dos mais profundos na região medial. Consigo separar então o gastrocoménio medial do flexor longo do álux, do solar e do tibial posterior. Música 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 Agora vou mudar de posição na marquesa e vou para o outro lado do meu cliente para massajar a região mais lateral da perna. Música Música Aqui na perna vamos conseguir levantar o músculo gastrocoménio lateral, separando-o do flexor longo dos dedos, tal como o solar e o tibial posterior. Música Música Agora com a técnica de rolamento da pele. Música Vou então reduzir aderências entre o tecido subcutâneo e também os músculos mais superficiais. Se existirem aderências, conseguirei eliminá-las. Música 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 Espero que tenhas gostado do vídeo, deixado o teu gosto, deixado nos comentários alguma sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal, compartilhar com os teus amigos e familiares este vídeo através do WhatsApp ou nas tuas redes sociais e até à próxima. Música 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 Amém.